Galera, beleza? Se o som estiver meio esquisito, é porque eu tô sem microfone, tá só no fone aí do smartphone. Ó, até rimou. Então, eu tava conversando aqui com o Marcelo, a gente resolveu gravar um papo de boteco pra falar sobre inscritos, monetização e novas regras do YouTube. E é isso aí, cara. O Marcelo tava me falando sobre... É uma aula que ele teve de uma pessoa aí que posta vídeos no YouTube Explica aí direitinho. Sobre os inscritos, né? De você... É... Você tá ganhando... Peraí, tá a luz bem atrás de você. Eu sou uma pessoa iluminada. Ah, vai, faz assim. Não, tem problema não, pode deixar aí. Sobre você tá ganhando inscritos e perdendo os inscritos, né? Eu achei bem interessante. Ela trabalha com o YouTube, né? E ela dá dicas pra novos YouTubers, tipo, que nem eu e Felipe, que tá começando agora. Aí ela explica, ó, se de um certo vídeo que você tiver perdendo muitos inscritos, é bom. Seria bom excluir. E os que você tá ganhando bastante inscritos, seria bom você fazer um... Um segundo vídeo, né? Um... Alguma coisa assim. E a gente resolveu falar sobre os inscritos. Se é importante ou não ter... Pode deixar? Vamos lá. Vamos ver se consigo colocar assim. Um esqueminha legal, que não pega... Aí, pronto. Ficou da hora. Então, galera, é o seguinte. Por quê? Por exemplo, o Marcelo falou isso. Aí eu falei pra ele o seguinte, né? Que... Por exemplo, eu não faço os vídeos por causa de inscritos. Tá? É óbvio que inscritos é legal. É ótimo você ter muitos inscritos. E nós dois estamos chegando nos 400 inscritos. E o que é muito legal. Obrigado a todos aí, né? O Marcelo também agradece a todos. Só que é o seguinte. É igual ele falou de apagar um vídeo. Tipo, eu não apagaria um vídeo por causa de eu estar perdendo os inscritos. Porque por mais tosco que sejam meus vídeos logo no começo. E eu concordo que sejam. Era a minha ideia na época, entendeu? Eu não vou apagar simplesmente por causa de... Tá perdendo inscritos. Entendeu? Não que os inscritos não sejam importantes. Mas é que... Era a minha ideia. Entendeu? Faz parte do meu eu. Mesmo que seja meu eu passado. Faz um pouco de parte disso. Se for uma opinião e você mudou de opinião. Ah, é legal. Você deixaria? Eu deixaria. Porque é o seguinte. Por exemplo, hoje com os cards. Eu posso falar. Olha, eu já mudei de opinião. Tá aqui a minha opinião antiga. Agora eu tô mudando de opinião. Fica legal você mostrar. Você tá entendendo? E também a gente tava conversando sobre esse lance da... Sobre você perder a monetização. As duas palavrões. É. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando que o Nando Moura, o L'Oreal, tinha meio que dado uma acalmada. E teve um cara que postou um vídeo pra mim logo depois falando que não. Que ele fingou também em outro vídeo. Mas, o que eu consigo ver é que ele deu uma freada assim. Antigamente ele falava bem mais. Ele deu uma diminuída. Então, eu... É... Uma coisa que eu notei no vídeo que ele falou palavrão. Eu não vi... Tanto ele quanto o Felipe Neto. Eu não vi propaganda. Aquela propaganda que aparece do lado e a de baixo. Tanto que eu voltei o vídeo pro começo. É. E não vi nenhuma... Nenhuma propaganda. É que as do lado não fica, né? É que eu assisto só pelo celular. Não, do lado. Então... É, não... Eu assisto no computador. Do... Porque eu... Sempre aparece a propaganda do lado e embaixo. E não tinha nem a do lado. Primeiro eu reparei na propaganda do lado, que não tinha. E depois, quando eu fui pra baixo, também não tinha. Aí... E era um vídeo que tinha muito palavrão. Aí eu acho que não foi monetizado por causa dos palavrões. Então, porque eu vi um papo também de que o YouTube tava fazendo uma vista grossa no Brasil ainda. Sobre essa questão. Só que... É isso. A gente não tem como saber. Eu não faço vídeo falando palavrão. Então, provavelmente, eu não vou descobrir isso se tá bloqueando ou não. A minha opinião sobre isso... Eu acho que... Eu fiz um vídeo sobre isso, só que eu apaguei ele sem querer. Então, eu fiquei com preguiça de gravar de novo e não gravei. E vou falar agora aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que é importante ter esse critério do palavrão, de perder a monetização. Porque pelo menos sobe um pouco o nível de conteúdo. Você tem que trazer um pouco mais de conteúdo pro canal. E não fica aquela coisa banal, tudo palavrão. É... Qual que é o que nem o Felipe Neto de falar muito palavrão. Apesar... O último vídeo que eu assisti dele, antes de ontem, é um vídeo com bastante palavrão. Só que tinha... É... Mais conteúdo. Tinha... Não, tinha... Tava monetizado. Tem que ver também que tipo que palavrão ele usa também, né? Tem que ver se ele tá xingando alguém. Se ele tá usando palavrão xingando alguém, é diferente de você usar um palavrão pra ressaltar alguma coisa. Você tá entendendo? Tipo, você dá uma expressão, mas você não tá xingando ninguém e fala um palavrão. Então, mas como é que funciona isso no YouTube? Então, é uma boa... Uma boa pergunta. O algoritmo, né? Que eles falam? É. Como é que ele identifica isso? Porque ele não é uma pessoa física, eu acho que fica ali. Aham. É um robôzinho. Historia no vídeo. É um robô. Identifica o palavrão. E como que ele vai identificar? Se é xingamento ou um palavrão que nesse corpo ressalta alguma coisa? Então, e voltando lá, o vídeo já tá ficando grandão, a gente também ia falar sobre os inscritos voltando, mas pouco pra falar sobre essa mudança do Felipe Neto. O Marcelo queria falar. O Marcelo acha que ele... É porque tá muito forçado. Não, até você lançar um vídeo por dia, beleza. Só que aí você começar a colocar metas. Ah, se até o fim do ano eu alcançar 7 milhões, eu vou pintar o meu cabelo de platinado. Aí já tá um pouco forçado. Eu acho, essa é a minha opinião, que ele tá com um pouco de inveja do Whindersson Nunes. Que tá chegando aos 12 milhões. Já ganhou placa de diamante aí também. Parabéns aí. Fico super feliz pro dele. Mas, falando do Felipe Neto, eu acho que é um pouquinho de inveja ali. Tá querendo... Como ele é um dos primeiros, ele tinha parado o quê? Uns 4, 4 milhões, 5 milhões. É, ele tinha parado em 3, né? Se eu não me engano. Depois ele começou, porque ele tava focado no parafernália, né? Isso. Que ele tava administrando lá. Aí agora ele quer chegar aos 7 milhões e colocar essa meta de pintar o cabelo. Então, ficou ridículo isso aí. Aquela forçação dele. Se inscreve no meu canal. E não sei o quê. E não sei o quê. Ah, tá chato, velho. Tá chato. Eu acho que ele tá com um pouquinho de inveja do Whindersson, velho. Do Whindersson. Essa é a minha opinião. É, ele tá fazendo uma maratona aí. Acho que ele quer alcançar. Acho que também é um pouco de show de vaidade, né, cara? Ele... Querendo ou não, ele, o Cauê Moura e o PC Siqueira foram praticamente os primeiros grandes que nós tivemos, né? E o PC... O PC eu não acompanho. Ele... Acho que ele tá com 2 milhões e alguma coisa. Mas ele também chegou uma hora que ele também tava correndo atrás do preju, né? Ele deu uma... Cortou o cabelo, fez o bagulho no olho. É, isso aí é esteticamente, né? Mas os vídeos dele tem... Mudou alguma coisa? Você não acompanha? Eu acompanho, mudou. Tá com um quadro legal. E agora fica mais interativo que é o PC no PC. Ficou muito louco. Eu tô gostando. E não é uma coisa forçada. Tipo, igual o Felipe Neto. O Felipe Neto, você vê realmente que ele tá forçando alguma coisa. O PC não. O PC ele mudou, mas tá uma coisa mais natural. E tem mais conteúdo, ao meu ver, do que o Felipe Neto. Você tá acompanhando ainda o Cauê Moura? Acompanho. Acho que pelo menos o que eu vi, o Cauê Moura tá mais sossegado. Tanto que tem vezes que ele nem lança vídeo. Ele tá meio sossegadão. É, só quem sabe, essa quinta-feira ele lançou, não? Acho que não lançou, né? Ele não. Ele lança quinta e terça. É, ele lança quinta e terça. Só que quinta, geralmente, ele fazia toda quinta. Terça era, de vez em quando, cinco vezes quando eu. Então, eu acompanhei o João. Ele tá viajando com o João pra Natal. Talvez seja isso. Ah, acho que é isso, né, galera? Pô, já... Vé, vamo aí... É, o vídeo tá um pouco grande já. Depois a gente sobe ele a noite. Vai ficar a noite inteira subindo. Tá aí, galera. Mas é isso aí. Mais alguma coisa pra acrescentar? Ah, deixa eu falar uma coisa. Achei bem legal na tretinha lá que teve do... Do L'Oreal com o Felipe Neto. Eu achei legal uma coisa que o L'Oreal falou assim pro Felipe. Deu um recado, né? Falou, ah, o Felipe Neto é tão bom ator quanto eu sou jogador de futebol, né? Só que eu achei que ele fez a analogia errada. Ele já tinha falado assim, ó. O Felipe Neto faz tanto sucesso como ator quanto eu faço como cantor. Exatamente, é. Eu pensei nisso também. Eu pensei nisso, velho. Eu pensei nisso. Eu acho que ele também pensou, porque ele deu uma travada. Você viu que ele deu uma travadinha? Eu vou... Eu não sei se esse vídeo vai chegar até o Nando Moura. Acho um pouco difícil. É L'Oreal, né? L'Oreal, Nando Moura. Cara, você assume como youtuber, vai? Para de ficar... Ah, é porque eu não ganho dinheiro com esse canal. Você tá numa network, cara. Você tá numa network. Lançou camiseta, cara. Lançando camiseta, você tá ganhando dinheiro com isso aí, cara. Para. Você assume logo. Sai do armário, mano. Sai do armário. É isso aí. Até a próxima. Fui. Bora pra comer. Comer? Comer, comer.